As mudanças climáticas causadas pelo homem estão a tornar as ondas de calor muito mais prováveis e desencadeando eventos extremos como incêndios florestais e tempestades, segundo comunicado do Governo Federal a 12 de agosto. O ministro dos Recursos Naturais, Jonathan Wilkinson, referiu que haverá mais incêndios florestais da British Columbia até Manitoba este mês, alimentados por estas mudanças. Acrescentou ainda que há a possibilidade desta atividade exponencial de incêndios florestais se manter até setembro. Até 14 de agosto, os registros indicaram a existência de 474 incêndios no país, com mais de 150 fora de controle. Até à referida data, 3,4 milhões de hectares já queimaram em 2024, correspondendo a um valor superior à média de 25 anos de área queimada. Mas quando as condições atmosféricas ficarem menos secas, os canadianos têm razões para continuar em alerta. As previsões indicam uma temporada de furacões acima da média. O ministro de Preparação para Emergências, Archie de Saham, solicita aos canadianos que se preparem para possíveis tempestades fortes e que se certificem de ter um kit e um plano de emergência. Solicita que preparem também a sua propriedade, limpando árvores ou galhos mortos e garantindo as condições de segurança dos seus telhados, janelas e fundações. E se o outono poderá trazer furacões e tempestades, como será o inverno no Canadá? As previsões do Farmers' Almanac indicam que uma forte quantidade de chuva e neve vai cobrir a maior parte do país, devido ao fenómeno La Nina, que acontece a cada 3 a 5 anos. Do leste das montanhas rochosas até Ontário, cerca de dois terços do Canadá deverão registrar temperaturas abaixo do normal, sendo a partir da entrada do ano novo que os canadianos deverão agasalhar-se bem, principalmente nas zonas mais rurais e dos grandes lagos. Para além do frio, a previsão é de que um terço oriental do Canadá receba precipitação acima do normal, especialmente ao redor dos grandes lagos. No Quebec, a neve será a mais comum durante a temporada, com a previsão de uma considerável tempestade de neve para meados de fevereiro. Em Ontário, será uma mistura de chuva e neve. Ainda não, será uma mistura de chuva e neve.